E aí, povo do meu Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Álvaro e sejam bem-vindos ao meu canal. Meus amores, olha, tô até com uma colinha aqui, gente, de tudo que eu anotei que eu tenho que falar pra vocês. No vídeo de hoje, eu vim dar algumas dicas pra vocês, especificamente 10 dicas, pra não cair ou pra evitar um rematch, pra você evitar uma família perigo, uma família problema, uma possível família que vai te fazer um mal psicológico durante o seu primeiro ano, principalmente. Você evitar problema pra sua vida no au pair. Então, se você tá começando o processo de au pair agora, se você já tá falando com famílias, se você tá pensando em fazer um au pair, assista esse vídeo até o final. Eu vou falar pra vocês baseado nas coisas que eu já vivi, no rematch que eu tive, gente, passar por rematch, transição, trocar de família, não é algo fácil e muitas das vezes, maioria das vezes, não é algo agradável, porque você tá saindo dali porque alguma coisa errada aconteceu. Não tem como evitar você cair numa família perigo. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês que podem servir pra você evitar cair numa situação dessa, numa família perigo. Antes de tudo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou muito feliz de ter você aqui. Já aperta lá embaixo o botãozinho de se inscrever. Vai, 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 vai. Deixa o seu like aqui pra mim, compartilha meu vídeo nas suas redes sociais se você gostar. E se você tiver alguma pergunta, se quiser conversar, se quiser me conhecer mais, entra no meu Instagram, me segue lá no Instagram que eu posto bastante coisas lá. Então, vamos lá, gente. Primeira dica, e pra mim é a mais valiosa, é a que você mais precisa colocar na sua cabeça, tá? Colocar e grudar e não sair. Colar na testa isso que eu vou falar agora, gente. Fuja, e eu vou repetir, fuja pras montanhas de família que te pedir flexibilidade no schedule. Flexibilidade no seu horário de trabalho. Quando você entrar no perfil da família, ou quando você tiver uma entrevista pelo Skype com a família, a família já começar com, ai, precisamos de alguém flexível. O que significa esse flexível, a maioria das vezes? 99,9% das vezes. Você vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, pra essa família. O que significa que você vai trabalhar a hora que eles quiserem, você não vai ter um schedule fixo, você vai tá lá, se eles te chamarem, você vai ter que ir, porque você tem horas pra cumprir. Então, fujam de famílias que peçam flexibilidade no schedule. Se você não estiver disposta a trabalhar 24 horas por 7 dias na semana, eu não recomendo, gente. Então, evitem. Número 2, pergunte sobre a personalidade dos pais. A gente sabe que o nosso foco como au pair são as crianças, porém, você precisa saber como que os pais reagem quando eles estão bravos, quando eles estão tendo um dia ruim, se eles gritam com as crianças, se eles costumam dar bronca com as crianças. E não tenham medo de perguntar sobre isso. Perguntem. Como que você reage se alguma coisa der errado, se eu fizer alguma coisa ruim? Principalmente, gente, perguntem como que a família reage, como que ela lida com a situação, se acontecer algum problema com você. Se eles são abertos à conversa, ou se eles vão precisar de intermédio da LCC. Perguntem. Porque assim, você vai ter uma noção de, se caso acontecer alguma coisa, como que você vai tratar isso. E também porque, pra você evitar ficar dentro de uma casa que as pessoas vão gritar com você, os pais vão ficar gritando com as crianças 24 horas por dia, porque isso também reflete no seu trabalho, gente. Porque se as crianças estão acostumadas com alguém gritando, com alguém sendo agressivas, elas vão ser agressivas com você também. Então, perguntem sobre a personalidade dos pais. como eles são, se eles são pessoas alegres, se eles são pessoas extrovertidas, introvertidas, se eles gostam de conversar, se eles não gostam. Assim, você vai ter uma noção de com quem que você vai estar morando. Porque além de trabalhar no lugar, você vai morar lá. É muito diferente e é muito difícil também. Número 3. O au pair, ele tem muito essa coisa de fazer parte da família, da au pair ser parte da família. Então, peça para a família especificar, se a família quiser te considerar como parte da família, o que é ser parte da família para eles. Por que eu estou falando isso? A maioria das vezes, isso também entra na questão da flexibilidade. As famílias, elas confundem essa questão de flexibilidade com ser parte da família. Então, é aí que surgem, ah, você pode fazer isso para mim. Ah, você pode trabalhar tal dia, você pode trabalhar mais. Ah, não custa nada. Fale para eles especificarem o que significa para eles ser parte da família. Que aí você vai ter mais ou menos também uma noção do que vai acontecer. Se você vai precisar fazer favores ou não. Se eles vão tentar ali, pular as regras. Número 4. Muito importante também. Gente, eu não sei o que não é importante o que eu estou falando, mas tudo bem. Pergunte se a família já teve outra au pair. Se eles falarem que sim, pergunte sobre a relação deles com a antiga au pair, como que ela era, se ela era tratada como parte da família e essas coisas. E peça o contato dela, e-mail, telefone, qualquer coisa. Peça o contato da au pair para você ter uma visão diferente, uma visão de quem estava trabalhando, como você vai estar também. E isso é muito, muito, muito importante. Falem com as antigas au pairs. E prestem atenção nisso. Porque se você pedir o contato da au pair para a família, e a família te negar, alguma coisa errada tem. Eu acredito muito naquela frase, quem não deve não tem. Então, se a família ficar de muito ai, não precisa falar com ela não, você pode falar com a gente, ou pode falar com a LCC, não. Insista em falar com a au pair. Também prestem atenção se a família começar a falar coisas positivas demais, se era tudo maravilhoso, se era tudo perfeito, a au pair era perfeita. Gente, não existe perfeição, tá? Não é um mar de rosas. Nós somos pessoas, a gente erra. Viver com a Roche Family não é fácil, assim como eles também pensam que não é fácil viver com a gente. Eu concordo, gente. Não é fácil você ter uma pessoa de fora morando dentro da sua casa. Assim como não é fácil pra gente morar dentro da casa de outras pessoas. E também, se eles falarem o contrário, se for o contrário, se eles falarem muito, muita coisa negativa, porque ai, au pair fez isso, au pair fez aquilo, ela é errada nisso, ela é errada naquilo. Também tem alguma coisa errada, porque não é só o pair que erra, a família também erra, tá? Então, prestem bastante atenção nisso e falem com a antiga au pair se eles já tiveram alguma. Se eles não tiveram nenhuma au pair, pergunte sobre babás. Se eles já tiveram alguma babá que ia recorrente, que fazia trabalho todos os dias ou quase todos os dias pra eles, como que era a relação das crianças com a babá, como que era a relação da babá com os pais e como que eles se sentem com uma pessoa morando dentro da casa deles e cuidando dos filhos deles. Por que que eles tomaram essa decisão? Por que que eles decidiram ter uma au pair? Número 5, peça pra família especificar as tarefas domésticas que você vai fazer. A au pair tem a responsabilidade somente pelas coisas das crianças. Então, tudo que a criança sujou, comida você tem que fazer, você tem que cozinhar. A maioria das famílias pedem pra cozinhar. Você tem que limpar, deixar organizar, mas tudo das crianças. Você não é obrigada a fazer nada pros pais ou a limpar a casa ou fazer qualquer serviço que não seja relacionado às crianças e o seu pessoal, claro, né? Limpar as suas coisas, cozinhar pra você se você quiser. Ninguém é obrigado a cozinhar pra você também. Porém, peça pra família especificar. Por que, gente? É aquela coisa, é o que eu já falei pra vocês. Acontece de, ai, você pode fazer um favorzinho aqui, um favorzinho ali, e de favor em favor, você vai acabar tomando conta da casa inteira porque você começou fazendo de pouquinho em pouquinho. Isso aconteceu comigo, foi uma das coisas que também me fizeram pedir rematch. Deixa claro que você sabe que a sua responsabilidade é só com as crianças. Número 6. Essa pergunta é também mais voltada pras meninas maiores de 21 anos, que é a maioridade aqui nos Estados Unidos, mas vale pra todas também, eu acredito, tá? Pergunte sobre a sua privacidade. Se no seu tempo off, você pode sair da casa a hora que você quiser, voltar a hora que você quiser. Tem famílias que estabelecem curfew, que é o horário de voltar pra casa. Aí vai de você aceitar isso ou não, tá? Tem famílias que estabelecem curfew durante a semana, só no final de semana você ali pra fazer o que você quiser, tem menina que aceita, tem família que põe o curfew também nos seus dias off, então é difícil. Pergunte sobre a sua privacidade, se você vai poder sair sem dar satisfação. Gente, é uma coisa que eu odeio do fundo da minha alma, gente. Eu tenho 23 anos, assim, muito bem o que é certo e o que é errado. Então eu acho que eu não preciso ficar falando, ah, eu vou nisso, ah, eu vou naquilo. Lógico que, gente, avisar é diferente. Avisar é diferente. Eu não saio sem avisar a minha mãe que eu tô saindo de casa, que eu tô indo encontrar algum amigo. Agora, especificar o que eu vou fazer, o horário que eu vou voltar, com quem eu vou estar, é um pouquinho demais. Então, se você não gosta desse tipo de relação, também deixa isso claro pra família e pergunta se tudo bem pra eles, tá? Porque assim você evita confusão, porque tem família que não gosta, tem família que quer controlar o seu tempo, quer controlar o seu dia, enfim. Número 7. Pergunte se a família possui regras da casa. Se sim, peça pra eles pra mandarem essas regras da casa pra você por e-mail, pra você verificar, pra você ler tudo certinho e também por segurança pra você ter uma cópia. porque se acontecer qualquer coisa, você tem ali as regras da casa. Você tá ciente, a família também tá ciente. Então, se eles tiverem regras da casa, peçam pra mandar via e-mail pra vocês. Se eles não tiverem regras da casa, sugira, se você for fechar o método com essa família, se você estiver pensando em fechar com eles, sugira que eles tenham pelo menos regras básicas da casa, de convivência. Gente, isso parece ser muito robotizado, mas entendam que aqui você está trabalhando também. Então, precisa de regras, senão não vai dar certo, tá? Número oito. Isso também aconteceu muito comigo. Pergunte pros pais se eles têm costume de sair à noite só os dois, sozinhos, e se você tem que trabalhar caso isso aconteça. Por quê, gente? Isso aconteceu muito comigo também, só que começou a ser muito frequente. Então, o que acontecia? Eu trabalhava durante o dia um certo tempo, parava, tinha uma pausa gigante durante o meu dia, e voltava a trabalhar à noite. Isso começou a ficar recorrente, isso começou a ficar desgastante, porque eu trabalhava até, quando eu trabalhava na parte da noite mais tempo, eu trabalhava até 11 horas meia-noite, só que eu tinha que ficar acordada, por mais que as crianças estivessem dormindo. Eu tinha que ficar acordada até os pais chegarem, então eu ia dormir e voltava no outro dia pra trabalhar de novo, de manhã. É desgastante, gente. Então, pergunte pros pais se eles têm day and night entre eles. Não tem nenhum problema, gente, você fazer um acordo, olha, vocês querem ter, vocês querem sair, isso eu super concordo, porque, gente, são pessoas comuns, casais, sabe, casais precisam disso, porém tem que ser conversado. Eu acho que tudo que é combinado não sai caro. Então, você pode conversar com eles, falar, olha, vocês querem sair pra ter um day and night? Ok, a gente vai combinar, sei lá, se vocês aceitarem. eu, nessa minha família atual, a gente tem esse acordo também. Uma vez na semana, uma vez a cada duas semanas, eles saem e eu fico cuidando das crianças à noite. Porém, não nos finais de semana. Eles podem sair durante o dia da semana pra eu trabalhar. Se eles quiserem sair no final de semana, eles contratam uma babá. Isso são as condições que eu coloquei, porque eu já vim de uma família que me fazia isso também e eu não me sentia bem. Por que que eu tô falando sobre isso, gente? Pra nós que somos au pairs, final de semana ou qualquer tempo livre que a gente tem, gente, é muito precioso. A gente tem um tempo pra ficar aqui. A gente não vai ficar aqui por muito tempo pra poder aproveitar, pra poder explorar, pra poder conhecer. então nada mais justo de que se você trabalhou a semana inteira, o final de semana ou o seu tempo off é o seu tempo off. Você precisa sair, você precisa até mesmo pra você poder trabalhar com crianças porque não é fácil. Você precisa relaxar a sua mente e trabalhar final de semana, enquanto suas amigas estão saindo, enquanto tá todo mundo te chamando, você não pode ir, vão por mim, não é legal. Número nove, se isso for relevante pra você, pergunte pra família se eles têm alguma religião. E se sim, se tudo bem pra eles você seja uma religião diferente, caso você seja, tá? Porque pra algumas meninas pode ser um problema, pra algumas famílias pode ser problema, então se eles tiverem algum problema com a sua religião, eles já vão falar ali ou eles vão ficar meio, hum, não queremos, então você já vai saber se você quer fechar um médico com uma família assim ou não. Número dez, isso é mais específico pra pretinhos, porém isso vale pra todo mundo, tá? Se você se sentir confortável, se você quiser falar sobre o assunto também. Pergunte pra sua família como eles reagem ao racismo, principalmente se você é preto, gente, se você é preto, se você é preta, pergunte como a sua família reage quanto ao racismo. Como eu já expliquei pra vocês no outro vídeo, o racismo nos Estados Unidos ele é muito diferente do racismo no Brasil e aqui, pelo menos na minha experiência, é mais forte, é escancarado, então se acontecer alguma situação com você e você de repente quiser contar pra sua família, quiser pedir ajuda de algum jeito, você precisa saber que você pode falar com eles abertamente sobre o assunto, tá? Então pergunte qual posicionamento deles, não tenha medo de perguntar essas coisas, pergunte qual posicionamento deles em relação ao racismo. Se eles, é, tem muita família que vai falar pra você, ah, acredito em racismo, somos todos iguais, foge. Desconecta essa família e vai embora. Mentira, gente, né? Então mentira sim. Um bônus de pergunta, gente, pergunte se sua família apoia o Trump. Se ela falar que sim, eu nem preciso falar mais nada pra vocês, né? Porque se vocês aceitarem uma família que... Então essas foram as principais dicas que eu pude passar pra vocês em relação à minha experiência nesse tempo que eu tô aqui, eu já passei por remete, família perigo, por família boa, enfim. Então essas foram as principais perguntas, as principais coisas que eu pensei que poderia ajudar vocês a escolher uma família e a não cair numa cilada. E, gente, não tenham medo de perguntar, de falar, toda e qualquer pergunta, mesmo a pergunta mais boba, que você acha que seja muito boba, pergunte, gente, porque às vezes é isso que vai ficar aqui, ó, na sua cabeça, te martelando e você não fala nada, chega uma hora que você explode e você não vai querer vir pra cá pra ter um ano ruim, pra ter um intercâmbio ruim. Então exija, sim, que o seu intercâmbio seja perfeito, tá? À medida do possível. exija, sim, que a família tenha o maior número de benefícios que você queira ou que você se identifique mais. Não venha pra qualquer família. Não venha, não venha no desespero de vir pra cá. Espere pra uma família que se encaixe com você, que você se sinta bem conversando, que você se sinta bem no schedule. porque se você vier pra cá com qualquer família só por desespero, só por querer estar aqui, a possibilidade de estudar muito ruim é grande, gente, é muito grande. E você não vai querer ter uma experiência ruim aqui. Então espera, tenha calma, respira, respira e pensa. Não tenha medo de cobrar as famílias, não tenha medo de perguntar porque aqui, gente, você é cobrada por qualquer coisa e por todos os segundos trabalhados. E eu não tô mentindo. Todas as au pairs eu quero se manifestando nesse vídeo aqui falando que não é mentira. A gente é cobrada e é cobrada de verdade, tá? Então, nada mais justo do que você também cobrar porque você vai estar pagando pra vir pra cá, você tá deixando o seu país, você tá deixando a sua família, seus amigos, tudo que você mais ama, tá? Pra poder ter uma experiência. Então, faça valer essa experiência. Não venha aceitando qualquer coisa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que isso tenha ajudado vocês a pensar aí um pouquinho de alguma forma. Se vocês tiverem alguma pergunta pra mim, podem me chamar lá no Instagram. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar like aqui pra mim e se possível compartilhem nas suas redes sociais meu vídeo também. Tô esperando vocês lá pra gente conversar, hein? Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!